Eu sei que às vezes, meu amor, causar te dano sem querer Pequenas coisas que esquecer ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também, igual criança eu chorei Fechei a porta ao teu querer, quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor E tantas vezes, tu também, por mim choraste alguma vez E com teus beijos eu sei que teu choro triste te molhei Tu me ensinaste a compreender que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor Amém